Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor branco Pessoal, peço a vocês, se inscrevam lá, fornecedores do calçadão, toda a mercadoria do calçadão vocês vão encontrar lá E aqui em Michel Santa Cruz, pessoal, oportunidade de ouro, olha só As camisas, pessoal, uma mais linda do que a outra Olha só como é bonita aqui, pessoal Um espetáculo, pessoal, vou passar com calma para vocês ir observando E o precinho aqui é ótimo, pessoal, o precinho aqui é bom demais Vocês não vão acreditar no preço, não, quando eu falar aqui O preço dessa mercadoria, olha só Lindo demais, pessoal, olha só que lindo Um espetáculo, pessoal, uma mais linda do que a outra Olha só que lindo aqui, ó Olha só que lindo aqui, é um espetáculo, bonito mesmo, pessoal Pessoal, olha só, tem essas, tem a camisa do Brasil aqui, ó E o precinho é bom demais, o precinho, show de bola Pessoal, lembrando, a gente é fábrica, pessoal Olha só como veste bem aqui, deixa eu trazer para cá Olha Olha só aqui como veste bem, pessoal Show de bola, pessoal, um mais lindo do que o outro Olha só que camisa legal aqui Trazer para vocês, vem aqui, olha só como fica isso Olha só que maravilha aqui Umas camisas muito bonitas, diferenciadas Então vou passar para vocês aqui e perguntar o preço O pai me diga uma coisa, o valor dessas camisas de varejo, tá? De quanto? Varejo, pessoal, 15 reais Atacado Atacado Ela cai para 14 E o pedido mínimo de entrega de peça para excursões transportadoras Quanto? Apenas 5 peças, pessoal Que maravilha aí, pessoal Apenas 5 peças Oportunidade de hoje O pai me diga aí o telefone para o pessoal ligar para o senhor Pessoal, o telefone, pessoal 8-1-Pernambuco 9 na frente É 99-65-71-42 Pronto, tá aí, pessoal A oportunidade Eita, pessoal Deixa eu desligar o freche aqui Eu fico ceguinho, pessoal Com os olhos claros Pessoal, lembrando Ao comprar o pedido A gente vai ouvir através desse canal Para ligar o carinho dos nossos fornecedores Leva esse link para quem está começando Montar a sua loja Ganhar seu dinheiro E, é claro Ligar para a gente de novo Porque aqui a gente é fábrica, pessoal Olha só que oportunidade, pessoal Atacado 14 reais E Apenas 10 peças, pessoal Entrega Nas excursões E também transportador Olha só que lindo aqui